E com três lendas da comédia, os caras começaram nos anos 60, não é isso? Ah, o de ouro sim, 60 e mais. Não, fala aí, não, fala real. O primeiro festival de comédia que eu participei na minha vida foi o primeiro prêmio multishow do Bom Bom Brasileiro e foi em 97. E daí, logo depois, eu achei que eu poderia fazer isso, mas eu não vivia disso. Era uma tentativa só. Tinha outro emprego, trabalhava com publicidade, tinha uma produtora de áudio, mas fazia paralelamente à comédia. Ali, nos anos 2000, começou a surgir, daí 2001, 2002, a Terça Insana. Personagens, stand-up mesmo. Stand-up mesmo, eu acho que começou a surgir ali por 2005. E você já fazia? Não, eu comecei também em 2004 pra 2005, assim. Oscar e Danilo, mais ou menos, na mesma época ou não? Foi em 2005. E você, Danilo? Pouco depois? Pouquinho depois, quando eu tive acesso à internet, eu comecei a procurar muito o tal do stand-up, que eu nem sabia o que chamava stand-up, e bem na hora que eu achei uns caras começando a fazer isso no Orkut, era o começo do Clube da Comédia. As comunidades, então? E aí eu conheci, conheci a Marcela, vocês estavam ainda no Beverly, que foi o início do Clube da Comédia, né? Mas o grupo de vocês tenta resgatar essa chama inicial, vocês acham que tem um pouco disso? Porque começou a virar tanta coisa, começou a virar discurso político, começou a virar até, tem uns shows que parece até TED Talk, TED Talk ruim, entendeu? E aí vocês, com essa coisa de stand-up raiz, de só piada, porque no começo era isso, você construía piada, testava, ou puncher, não deu certo, né? O que vocês acham que aconteceu? A nossa ideia aqui era a gente fazer o que a gente sempre fez. É. A gente acredita, é a nossa escola de comédia, é piada, 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 se uma coisa não é piada não tem porque falar, se a pessoa não vai rir não tem porque ser dita, é fazer a estrutura clássica do nosso stand-up, mas cada um tem uma característica própria, o Oscar tem a estrutura da preparação e do desfecho, e às vezes essa estrutura pode vir em forma de gestual, o Oscar é muito bom nisso. A risada... É, o Oscar é o mais ator do grupo, então ele fecha o show e fecha lá em cima. A verdade é que tudo é uma preparação de desfecho, a mesma estrutura de uma gag falada, ela pode ser uma gag física, onde você prepara, as pessoas acham que o seu gesto vai te levar pra um lugar, você dá o desfecho e vai pra outra, é o DNA da comédia. Isso aqui, ele botou uma mão aqui no Oscar e falei, isso aí. É humildade. Eu devia ter chamado da porra do IT, Pedrinho. A gente preserva no stand-up raiz o DNA da comédia, que é o átomo da comédia, é uma preparação e um desfecho que termina num riso. E, de verdade, assim, eu não tenho nada... Eu não gosto de falar isso, porque parece que nós estamos cagando regra, e eu tô dizendo que existe um... É o jeito de vocês fazerem. É, existe um jeito certo e um ruim e um bom de fazer. O que eu vou dizer é, o jeito que eu gosto e que eu admiro quem faz. Geralmente todos... E também que consome, que você gosta de assistir esse tipo de show. Geralmente quem eu vejo fazendo isso, eu admiro, que eu falo, olha que piada boa, mano. Porque é mais fácil você subir no palco e ficar contando cinco minutos de história e ter um risinho no final. É mais fácil. Só que eu consigo fazer um solo por mês, assim. Tanto que é uma forma legal de você analisar um show, avaliar, um show legal de stand-up. Eu acho que por isso que a gente fala que a gente gosta disso. E não é uma regra, mas é o que a gente curte fazer, o que a gente se preocupa também com fazer, é ter essa preparação piada. E risada por minuto. É ouvir riso. Porque uma forma de você avaliar bem um show que você viu, é você voltar pra casa e falar, pô, quantas piadas que esse cara contou que eu lembro. É, exatamente. Às vezes a história é tão longa que você não consegue lembrar de uma piada. Não, você lembra da história, ele falou sobre o tema da premissa. É, o tema, exatamente. Quantas piadas realmente de preparação e prática que você lembrou. Caramba, essa piada é boa. É, mas quando eu comecei também, eu lembro que o primeiro show que eu vi de stand-up foi de vocês no... lá na Vila Madalena. No Blinker. No Blinker, exatamente. Até o Morgado tava substituindo alguém e tal, na época. Ah, esse dia o Morgado tava substituindo três pessoas. Exatamente. Era só o Diogo e ele. Exatamente. E era isso, a gente via assim, quando eu comecei a fazer stand-up, esse negócio de você tentar fazer o máximo de piadas por minuto, ter risadas por minuto. Na verdade... E não ficar muito tempo sem ter piada. É mais do que tentar fazer mais piadas por minuto, é você realmente fazer as pessoas rirem por minuto. Mas é o básico, né? Porque eu posso descer e contar um monte de piada e ninguém ri. Tem piadas que eu escrevo que eu adoro essas piadas. E eu insisto nela dez vezes e ninguém riu. Eu falo, deixa. Você joga fora? Não, você muda alguma coisa. Ou eu tento mudar, se eu não consigo... Eu entendo que a pessoa... Eu tô aqui pra dar a melhor experiência pro público. A maior experiência é eles rirem muito. E eu acho que isso que eu não gostaria que se perdesse na minha comédia, é o que eu gosto. Eu admiro quem mantém o público rindo. Claro. Eu admiro muito. De uma maneira muito grossa e simplista. Ouvir um riso a cada frase. Se a gente falou uma frase, tem que ter um riso. Às vezes o riso é menor, às vezes o riso é maior, às vezes é uma explosão, às vezes é um aplauso. Mas é manter a plateia rindo. O povo me pergunta se eu gosto de andar de avião e eu não sei responder isso. Porque sempre que eu tô lá o avião salta um pouquinho, o resto ele vai fumando. Primeira vez que eu andei de avião tinha a menina do meu lado, o avião decolou, eu falei pelo amor de Deus, deixa eu segurar com a sua mão, que a menina... Tudo bem. Aí eu segurei, ela falou, você tem medo de voar? Eu falei, não, e você? A Marcela Léo falava uma coisa, eu não sei nem se é ela, se é dela ou se ela ouviu isso em algum lugar e eu gostava muito de ver ela falando isso, que o stand-up é a forma mais condensada de humor que existe. Quando você senta pra escrever e você joga ali um monte de ideia, cada palavra é interessante pra você cortar, pra ver, você conseguir transformar aquilo numa linha é o ideal, né? Que é o online, né? Justamente, exatamente, justamente pra na próxima linha ter uma outra piada e uma outra... Por que eu tô falando isso? Porque daí você pode contar uma piada que tenha 10 linhas e ter um puta de um punch no final, isso pode ser uma saída também, mas se você faz um show de 15 minutos onde a estrutura é essa, você vai rir a cada um minuto e no final você vai ter 15 risos. E que tal, então, a cada 10 segundos você ter um riso? Pro público é muito melhor. Algumas piadas de fato, pra gente conduzir a plateia pra onde a gente quer, talvez demore mais do que outra. Só que a grande verdade é, quanto mais você demora pra chegar no riso, mais você tá se colocando em maus lençóis. Mais tá aumentando a expectativa. Porque quanto mais a pessoa espera a conclusão, mais a piada tem que ser forte. Agora vem o... Nossa, tem que ser muito forte. Se você fala, a pessoa, ah, 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 e se no final é uma bosta, a pessoa fala, ah, você também... Ou se ela adivinha o que você vai falar, né? Isso, é um jogo que a piada, você tá conduzindo duas ideias pra um desfecho, a pessoa não pode adivinhar o que você vai falar antes de você. Tem. Eu acho que dá pra comparar com um flerte, não tem essa, não? É que vocês estão casados, né? Mas eu vou dar um exemplo, ó o garotão que... Não, mas tipo assim, quando você tá saindo com uma mulher, acho que a gente, a gente humorista, não tá pensando se a gente tá bonito ou se a gente fez água, não é isso. Não. É a quantidade de vezes que a gente consegue fazer ela se interessar no que a gente tá falando e é pela piada. É verdade. Você fica... É isso que a gente fica caçando. E acho que é a mesma coisa no palco, você fica caçando isso. Você quer não perder a bola. Mas existe essa sociedade mesmo depois de tanto tempo ainda? Quando eu tenho um texto novo, é como se eu nunca tivesse feito. Eu nunca sei. Qualquer ideia nova que eu trago, eu nunca sei se vão rir. Mesmo que você conte pra alguém antes, não é a mesma coisa? Não dá pra saber. Porém... Mas a gente tem uma sensibilidade de falar isso é bom. É mais fácil do que quando você começou. Você tem um critério. Quando você começou, era muito mais difícil saber o que era engraçado do que era o Não, pra mim era mais fácil quando eu comecei. Ué? Tem um elemento na comédia que é muito importante, que é a surpresa. Você não tem uma boa piada sem uma boa surpresa. Quando eu tava começando e ninguém me conhecia, eu já era a surpresa por si só. Ninguém sabia o que esperar de mim. Então, quando eu vinha com meus textos, as pessoas falavam, que esse merda? Caralho! Ele tá me fazendo rir. Caralho! Era mais fácil ganhar. Não dou nada pra ele e de repente todo mundo tá fazendo. Hoje eu tô fazendo essa voz ou a voz é assim? É! Era isso. É o personagem que ele tá fazendo. Quem não conhece o Kine ABC, onde tá explicado? O Kine ABC é uma faculdade privada, mas bem privada mesmo. Agora, as pessoas me conhecem e um monte de gente vem com expectativa. Esse cara tem um talk show na TV. Ele vai ser o mais engraçado da noite. Vamos ver. Olha lá. Isso é um problema. O Saibers falou isso, né? É, aumenta a expectativa. Mais uma vez, a gente tava falando que se você conta uma piada longa, é ruim porque aumenta a expectativa. De novo. Quando as pessoas vêm ver o cara da TV, aumenta a expectativa. Com certeza. E é ruim ter muita expectativa. O legal é ser surpreendido. Com certeza. Com certeza. Legenda por Sônia Ruberti